Fala galera, beleza? Aqui é o Max de novo, mano. Como tá dando pra ver, já tem o unboxing preparado aqui do microfone que vocês, né, já foram avisados muitas vezes pelos comentários aí que chegaria. O que aconteceu foi o seguinte, mano. Tá vendo esse headset aqui? Conhecidão aqui já, né, que eu uso há anos no canal. O bagulho é bom, mano, mas de tanto tempo de uso, acabou ficando ruim. Aí, dá uma olhada nisso aqui, maluco. O bagulho acabou ficando com mau contato aqui. Aí eu pensei, pô, quando uma pessoa tá quebrada, o que a gente faz? Engessa, né? Então eu peguei essa lógica, mano, e fiz a mesma coisa aqui. Engessei, né, onde tava dando mau contato, pra conseguir gravar alguma coisa aí pra vocês, né, porque senão ia ser só chiado, mano. Então, acabei fazendo uma gambiarra aqui, mas não deu muito jeito, né, durou um tempo aí, mas já voltou a dar problema. Às vezes ele até funciona direitinho e tal, mas tá dando mau contato aqui, então você nunca sabe quando vai perder a gravação. Então, justamente por isso, já comprei aqui o nosso microfone novo do canal, que é o microfone condensador Arcano, que é esse modelinho aqui. Muito conhecido aqui pelo YouTube, né, porque, mano, é tipo padrão. O pessoal quer um microfone condensador bom USB, compra desse. Então, vou fazer o seguinte, vou tacar aqui no tripé, pra poder eu conseguir fazer o unboxing direitinho, já vem. Beleza, agora sim com as duas mãos aqui, né, vamos lá. E eu não vou precisar nem do nosso estilete nervosão aqui dessa vez, porque, mano, já tá praticamente aberto, né. Só puxar aqui, já foi, ó. O bagulho vem tipo num estojo escolar aqui. Esse aqui deve ser, com certeza é, né, desse tamanho aqui. Pesadinho pra caramba, hein, te contar. E ele vale muito a pena, né, mano, porque é uma coisa feita praticamente pra isso. Já o microfone do headset é pequenininho, serve só pra se comunicar com alguém e tal, mas esse aqui é realmente pra captar sua voz, né, com toda a qualidade e tal. Feito pra isso, é um diferencial. Mas, mesmo assim, o microfone daquele headset, se você quer um headset que tenha microfone bom, eu recomendo muito aquele lá da Multilaser, né, que realmente a qualidade é muito boa. E sobre as configurações desse microfone, só pra gente usar como base, assim, mais ou menos, eu dei uma pesquisada. O ouvido humano, ele ouve de 20 Hz a 20.000 Hz. Ou seja, coisa pra caramba, né. Tem muitos sonhos aí que a gente ouve sem nem perceber. E esse microfonezinho aqui, ele tem uma frequência boa também, que a dele é 20 Hz a 18.000 Hz. Ou seja, praticamente o que a gente consegue ouvir, né, no ouvido humano, assim. Então vamos fazer o seguinte, deixar ele aqui de lado. Continuar abrindo, né. Gostojinho fofinho, legal. O cabo provavelmente tá enfiado aqui em algum lugar. A espuminha pra colocar, né, pra não ficar dando assopro no microfone. Barulhinho chato que dá, né, quando o cara ficar soprando em cima e tal. Eu pensei que era só uma coberturinha, assim, bem, como é que eu vou dizer, bem fininha. Mas não, o bagulho é grossinho mesmo. Então, é um bom pop filter. Sendo que, tem gente que prefere aquele grandão, né. Mas eu acho esteticamente muito feio. E também, a diferença nem é tanto, assim, se tu quer saber. Então, a gente tem aqui a aranha. Tá lacrado a vácuo aqui. Tem que rasgar, né. Vem esse negocinho aqui, que é o silica gel. Serve pra absorver a umidade. Esse saco serve pra nada, vou tacar pra lá. E como já tá dando pra ver, a gente tem aqui a aranha. A gente aperta aqui. Ela abre e a gente coloca o microfone dentro. Isso aqui, mano, serve pro seguinte. Se tiver alguma vibração que passe pro tripé, isso aqui vai absorver. Tem tipo uns fios aqui, bem estilo elástico, né. Então, ele segura o microfone no meio certinho, absorvendo os impactos que a gente tem em volta. Só se eu colocasse aquele tripé de mesa aqui, se eu batesse na mesa, eu acho que precisaria muito disso. Mas o meu tripé é justamente aquele ali, compridão, assim, que bota no chão. Já fiz pensando nisso, né, mano. Se eu desse uma porrada na mesa aqui, irritado com algum jogo, não sei. Eu não queria que o impacto passasse pro microfone, né. Colocar aqui de lado. E vamos continuar vendo. Aqui dentro tem uma pecinha bem pequenininha. E aqui embaixo, o último item, né, que é o cabo. E realmente o bagulho é bem extenso, então eu acho que vai dar pra colocar onde eu bem entender, né. Enfim, galera, só pra finalizar, vou mostrar aqui o pedestal pra vocês. Já abri aqui a parte de cima. Nossa senhora, o bagulho é muito... Pesadinho, hein. Já montei aqui o microfone, né. Ficou aqui bem no centro. Vamos ver se vai ficar legal nessa posição, né. E coloquei ele aqui no cantinho, né, junto da impressora. Eu acho que nem vai atrapalhar nem nada. Esse fio eu prendi aqui com o próprio araminho, né, que vem no cabo USB. Pra poder não ficar também caído aqui embaixo e tal. Já pluguei lá atrás. E como tá dando pra ver aqui, a frente dele já fica aqui uma luzinha verde, né, dizendo que ele tá habilitado. Como tá dando pra ver. E aproveitando que eu tô aqui no computador já, vamos fazer um comparativo entre o áudio do microfone antigo e do novo. Apesar dele tá cheio de defeito ali, dando chiado e tudo mais. Eu acho que tem uma posiçãozinha ali que eu encontro de vez em quando, né, que dá pra gente gravar assim, sem muito barulho. Então a gente pode comparar aí pra ver, né, se vai ter muita mudança no áudio. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, né, mano, é que o aniversário do canal tá perto, né. Se você for na descrição aí do canal, você vai ver que a data realmente tá bem perto. Então a partir dessa semana a gente vai ter algumas mudanças aí no canal, né, pra melhor, com certeza. E uma delas é esse microfone novo aqui. Então fica ligado aí que coisas novas podem aparecer. Vamos fazer o teste. Vamos lá? Beleza, galera. Já tô aqui no computador, tudo certinho, né. Vocês tão ouvindo agora o som da câmera. Daqui a pouquinho tô transferindo aqui pro headset. E por último a gente transfere pro microfone condensador, né. Sem a espuminha aqui por enquanto, né. Só pra vocês terem uma ideia assim mais ou menos de como vai mudar o som. Então a gente vai transferir aqui agora pro microfone do headset. Deu um jeitinho aqui, né, de pegar o som direitinho. Vamos lá, transferindo aqui. 3, 2, 1. Beleza, já tô aqui no microfone do headset, como tá dando pra ver. Ele funciona bonzinho e tal, mas de vez em quando dá aquela cheadeira, meu irmão, te contar, hein. Então, ele é duvidoso, já estragou umas 3 gameplays minha que eu tinha feito aí. Então tá na hora da gente substituir aqui. Então fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui e finalmente vou transferir pro condensador, né. Vamos lá, aproveitando, ó, pra vocês verem. Tenso, né. Parece que tem uns aliens tentando se comunicar comigo, negócio bizarro, mano. Então a gente vai partir agora pro microfone condensador. Então, 3, 2, 1. Microfone Arcano. Finalmente aqui fazendo o teste, né, com o microfone condensador. E como eu disse, é um microfone bem comum no YouTube, né, o pessoal costuma usar muito. Só fazer um teste agora aqui de som. P. B. Só pra, né, vocês verem mais ou menos que ficam uns assopros bem chatinhos, né. Então a gente vai finalmente colocar o pop filter e vamos ver como é que fica, né. Como é que bota isso? Beleza, galera. Finalmente botei aqui o pop filter, né. Então já não tem aquela parada do assopro. P. B. Né, fica uma coisa bem suave mesmo. Só que eu acho que o pessoal não gosta muito desse pop filter aqui pela dificuldade de botar ele, né. Você tem que vestir, né. É um negócio meio chatinho. Então eu nem acho que o pop filter redondo seja melhorzão e tal. Acho que é dificuldade de botar mesmo, sei lá, hein. Então fazendo o testezinho aqui, vocês já estão ouvindo o som dele, né. Limpinho e tal. E é isso, galera. Espero que tenha gostado aí do Unbox, né. Em breve a gente vai estar fazendo gameplay com esse microfone. Quem sabe a câmera também. E sem mais, né, mano. Eu acho que eu comentei tudo que tinha que comentar aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Falou, valeu. Fui! Tô fazendo mais um testezinho aqui que eu percebi que eu não deixei as configurações de gravação no máximo, né. Tipo, a captação de som tava abaixo. Não pegava o cachorro do vizinho latino e tal, mas também não pegava muito a minha voz. Então eu dei uma aumentadazinha ali pra vocês verem que, né, o microfone capta bem também. Sem falar que o headset eu usava 100% da captação de áudio. Então, se a gente deixar ali em 80%, não vai dar muita, né, compatibilidade com o áudio que já era antes. E o bom desse microfone, mano, é outra coisinha que eu esqueci de mencionar. Que se eu for um pouco pros lados, se liga só, o som vai ficar um pouco mais baixo. Tô no centro, esquerda, 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 centro, direita, direita, direita. Tô falando tudo no mesmo tom de voz, tá? Só que ele é bem direcional, então tem esse lance também. A gente tem que se posicionar aqui no meio certinho. E eu meio que gostei disso, né, porque a gente não precisa se preocupar tanto com o som que tá em volta. Ele pega mais aqui na direção mesmo que a gente tá. Então é isso, né, galera? Agora sim, vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Falou, valeu. Fui!